dessa pessoa evoluir e se esclarecer. Nós não podemos congelar os outros no lugar do mal, porque nós vamos estar só fortalecendo. E ele dizia que a menor maneira de você lidar com isso é receber tudo isso como uma grande bênção, que isso nos impulsione, porque se de fato nós não tivéssemos nenhuma importância, ninguém estaria se incomodando com a gente. Então, por um lado, essas reações são sinais positivos de que nós temos uma importância, que o que nós dizemos e nós fazemos tem de fato algum significado. Agora, não é preciso que isso seja explicitado de uma forma intolerante e agressiva. Nós não precisamos aqui no Brasil de reproduzir os conflitos que existem em outros lugares do mundo. aqui há espaço e tolerância para que todos possam encontrar o seu caminho. Então, passo agora aqui a palavra para o Alexei. Depois nós teremos perguntas aqui. Boa tarde. Antes de mais nada, eu queria tirar uma dúvida. Quem esteve presente ontem na palestra que eu dei de manhã com bola no auditório, por favor, levante a mão. Obrigado. Só para ter uma noção. Está certo. Uma outra dúvida. Alguém aqui é de uma união, acho que brasileira, de mulheres, que esteve ontem no Museu Chateaubriand para uma palestra tarde? Alguém essa e for, por favor, levante a mão, para poder confirmar uma coisa. Bem, então, antes de começar a minha fala, eu gostaria de ler uma carta que foi escrita. Eu nunca sei se é ele ou se é ela. Chama-se T.T. Catalão. Foi lida na época do Congresso Solístico, em 93. E eu acho que ela é muito atual e combina com algo que nós precisamos nos lembrar no que diz respeito a um evento que se pretende ecumênico e que envolve a questão da espiritualidade. Depois eu explico, porque eu perguntei se alguém era da União Brasileira de Mães, um nome parecido de mulheres. Mas, enfim, T.T. Catalão escreve o seguinte, ela escreve a Carta Magna dos Ignorantes. O que ela diz? Bem, primeiro, existem dois tipos de ignorância. Vale salientar isso. Existe a ignorância por humildade, ou seja, a ignorância socrática, a ignorância do só sei que nada sei. E que, por mais que eu tenha as minhas convicções, não cabe a mim estabelecê-las como verdade absoluta para todos os outros, mas que elas sejam verdades absolutas, ao menos, para mim. E existe a ignorância, além da ignorância socrática, que é a ignorância do só sei que nada sei, a ignorância absurda de quando a pessoa ignora o outro e ignora o que o outro faz e assume uma postura de totalitarismo. T.T. escreve, Nenhum ignorante será magno no sentido da magnitude soberana. Na era da arrogância, assumir sua santa ignorância é alimentar que saber não significa sobrar soberba, nem mesmo subir. É buscar o sábio e não o sabido. Estar desperto, sem se preocupar em ser esperto. A santa ignorância aprende, mas não apreende. Entende que a besta é a fera que por si só se basta, de si e de seus sinais em seu casulo, cláusulas de competência específica para encerrar-se nos muros da certeza que soam ocas como mortalhas. A ignorância é radical, porque Thomas dizia as ideias pela raiz. Está aberta, apaixona-se pelo processo, encanta-se pelo enredo, mas não se enreda pelo novelo. Ela entende que não são as asas que possibilitam o voo, mas as tentativas. Quer o movimento irregular dos rios, e não o dos pêndulos tediosos. Não tem planos nem metas, mesmo para metamorfose. Faz do porto um ponto de partida em permanente parto, porque celebra a vida. A vertigem da ignorância é aceitar o não sei, feito lucidez lúdica para evitar o jogo perigoso do não sim. A visagem da ignorância é a constante luz além do limbo. Clama, a diferença nos une. Proclama, a diferença nos unge. E reclama, é a diferença que nos fará imunes ao contágio totalitário. Há o absoluto nosso luto. A melhor resposta é aquela que provoca novas dúvidas. A insegurança é doce porque abriga inúmeras descobertas. A fraternidade é imprecisa porque o dom da graça não tem raça. O que ignora, ora, quando procura. Está livre para todos os níveis por estar disponível. Julga, mas não subjulga. Usa bulas, mas não acumula. Se apega apenas como circunstância de entrega, mas não se prega. Quer a comunhão consigo, com os outros e com o meio, sem alterar o modelo, porque atua na medula. Flutua sobre o que está demasiadamente firme, rígio, cadavericamente incondicional. Influi no que não admite contradição, sobre o que está umbilicamente atado ao peso da sua imobilidade. O que está seguro está em apuros. Aos que vivem sob extremado estado de garantias, recomenda-se a fragilidade volúvel e volátil da ignorância ativa. Aos que temem risco, sugerimos o final do juízo e a fuga da narcose e do narciso. Dependência é morte. Deus é grátis, mas guru cobre ingresso. A herança do parcial é a pólice da parcela com dívida eterna. Pela ignorância se vê que devagar se vai ao longo. O ideal é começar pelo possível, o erro é o melhor professor da rota. O pleno não tem rumo, fronteira ou porta. Tudo é o todo que não se corta. Arte não se reparte, sem enfarte. Às vezes o frágil é mais ágil para sair do estreito, do estrito, do restrito. Só o sectário secciona. O ignorante confia no desafio. Quer mais autores, menos autoridades. Desdenha a facção científica. O que fraciona é fraticida. Podemos reconhecer no desconhecimento uma aliança quando a gente decide ser. Quando a gente diz, sei, seremos serenos, leves e solidários. A espera do contrário, do contraponto que rasga, não por mal, mas para nos ensinar que nascemos para perder cascas. A estupidez precisa de um basta. A ignorância cria castas. As feras são as bestas que por si só se bastam. Mas os ignorantes serão este improvável plasma infinito, em exercício permanente do vir a ser para servir, contra o demônio do domínio. Pois se é do eu, é céu. E se é do ego, é cego. Gente, vou sair da mesa. É que eu perguntei a respeito da questão da união das mulheres, alguma coisa desse tipo. Na verdade, pode até ser uma paranoia minha, se for. Depois me desculpe, eu perguntei se tinha alguém aqui para poder confirmar se era verdade ou se foi paranoia minha. Apenas assim, entrando na questão do que aconteceu ontem. Eu fiquei sabendo que ocorreram esses ataques, esse lance todo, soube que a Yassandra teve uma reação indignada. E, a despeito de eu concordar que existem reações que podem ser mais eficientes do que uma reação indignada, existem momentos em que a reação indignada é a única possível, ou, pelo menos, é a mais importante naquele momento. E tem que se ter muita coragem para ter uma reação indignada. Eu falo isso porque eu não vi o que aconteceu ontem. Mas aconteceu outra coisa. Eu estava vindo para cá, me dirigindo para cá, estávamos eu, acho que o Alexandre Lepletier, que é tarólogo, tinha um pessoal do Hare Krishna, e, de repente, eu comecei a ouvir uma voz gritando de um rapaz, queima, demônio, que o óleo de Cristo queime você e seus demônios. Quando eu olhei, tinha um rapaz no pé da ladeira, parado, se dirigindo a gente. Isso não é uma agressão física, mas é uma agressão moral. E a agressão moral também é passível de processo. Assim, no caso, claro que eu não vou processar o rapaz, porque eu identifiquei ali claramente uma psicose. E foi como eu disse ao pessoal que estava do meu lado, escuta, o problema não é ser evangélico, o problema é ser evangélico psicótico. Porque psicose existe em todas as religiões, sempre vai ter um fanático maluco que faz bobagem. Então, assim, eu não sou evangélico, não compactuo com essa crença, não compactuo com essa fé, mas eu acho que a gente tem, até no exemplo do pastor Nermias, quer dizer, o pastor Nermias, ele seguiu o evangelho. Então, quem segue o evangelho é evangélico. Até um católico é evangélico. Que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, apesar de, eventualmente, eu mesmo me perceber tendo algum preconceito quando a pessoa me diz que ela é evangélica. É um preconceito bobo. Eu tenho uma cunhada evangélica. Ela não acha que eu sou o demônio porque eu trabalho com astrologia, ou jogo tarô, ou sou universalista. Ela acha que eu estou errado. Assim como eu também acho que ela está errada. Mas ela não fica jogando pragas em cima de mim dizendo que o óleo do Senhor vai me queimar até o inferno. Eu acho que o óleo do Senhor, se ele serve para alguma coisa, se existe, é para algo bom, não é para queimar uma pessoa e causar dor a ela. Mas, enfim, ontem eu presenciei uma cena específica. Me pediram que gravasse o encontro GLBT da Paraíba. E eu fui filmar o encontro. Quando eu cheguei lá, antes do pessoal chegar, do pessoal do encontro GLBT, não tem coisa que mais incomode alguns tipos de evangélicos do que encontros de homossexuais. Apareceram várias mulheres com caras de mães, de senhoras, tinha até uma senhora de idade, dizendo, não, está programado o nosso encontro aqui, nesse auditório. Está programado para a gente dar uma palestra aqui. Vai ter o encontro das mães. Eu peguei o panfleto. Ninguém tinha chegado do grupo GLBT. Eu olhei e falei assim, vem cá, mas vocês estão realmente nesse evento? Porque não aparece o nome de vocês nesse evento. Não aparece a instituição. Não, estamos sim. Sentem, tem senhoras de 70 anos aqui presentes. E fui chamar o cara da coordenação, que veio bem chateado, dizendo assim, olha, vocês não estão no evento. Não tem o nome de vocês na programação. Tem uma outra programação aqui. Elas se retiraram, foram até bastante educadas. Mas me deu a impressão, enquanto eu vi aquilo, que aquilo era tipo assim, mandaram elas para lá. Assim, eu não acho nem que tenha sido a sabotagem delas. Eu acho que foi uma... usaram elas como bucha de canhão. Não, a reunião de vocês vai ser ali, que por coincidência era o mesmo lugar onde ia ter o encontro GLBT. Aí o encontro começou a rolar, eu comecei a filmar o que o palestrante dizia, de repente eu comecei a ouvir um bater de palma, um choro, uns gritos, umas risadas, que começaram a atrapalhar o evento. No final eu saí para ver, eram os evangélicos fazendo uma peça de teatro na porta do encontro. Praticamente assim, não vou dizer que barreirando as pessoas de entrarem, mas eles estavam na frente da porta. Além de tudo, isso é proibido, porque o Museu Chateaubriand é um lugar público, tem que pedir autorização para fazer alguma coisa lá. Quer dizer, o encontro GLBT pediu e encontrou, e conseguiu autorização para agir no museu, e eles vão e fazem aquele escarcel. Quer dizer, eu não acho que tenha sido um exagero da Iassandra, não, eu acho que foi, é uma indignação, assim como acontece, por exemplo, falam tanto de Jesus, Jesus se indignou, ele entrou, eu não sou católico, nem cristão, nem evangélico, mas eu sei que Jesus, eu me lembro, minha formação inicial foi católica, eu me lembro que ele entrou no templo indignado e expulsou os vendilhões do templo. Assim, não tem, como o Bola disse, não tem ninguém aqui querendo converter ou impor absolutamente nada ao outro. Inclusive, por exemplo, vamos fazer uma experiência aqui, quantos espíritas tem aqui? Levante a mão quem for espírita. Levante a mão quem for católico. Levante a mão quem for universalista. Levante a mão quem for evangélico. Deve ter algum escondido. Sim, ótimo, um assumido ali. Muito bem, palmas. Sabe por que é que eu digo palmas? Eu digo palmas por quê? Que eu saiba, houve um convite formal para estarem aqui com a gente. Por que não vieram e vão fazer teatrinho na porta? Por que isso? Além disso, eu perguntaria aqui, tem algum ateu? Se tiver, levante a mão mesmo. Perfeito. Palmas para elas. Sabe por que é que eu digo isso? Agora, concomitante a esse evento aqui, está acontecendo o encontro dos ateus, que faz parte do evento da Nova Consciência. Vocês querem um evento mais democrático do que um que admite em suas fileiras quem não acredita em Deus, é direito deles não acreditarem em Deus, não os culpo. Eu tenho colegas que não acreditam em Deus na faculdade de filosofia e não são nem menos, digamos assim, virtuosos como seres humanos do que eu, que eventualmente acho que existe alguma coisa realmente além que se pode chamar de Deus, apesar de eu não imaginá-lo como uma criatura barrabuda. Eu, se não estivesse aqui tendo que falar, estaria lá no encontro dos ateus para ver exatamente o que eles vão dizer. Porque, que eu saiba, ateu nunca foi sinônimo de adorador do demônio. Ateu é simplesmente alguém que não acredita na existência de um Deus. Tá bom? Um evento chamado Nova Consciência, ele tem um papel importante na nossa sociedade, porque, reunindo toda essa massa de pessoas que estão aqui presentes, prova de maneira definitiva que nós, que é possível sim que a gente conviva entre nós, que é possível que nós convivamos entre nós. Eu sempre brinco dizendo, gente, nós todos, nós todos unidos, temos inimigos em comum muito maiores do que uns aos outros. O inimigo comum que a gente tem, qual é? Assim, a ignorância, a ignorância não no sentido socrático, a ignorância no sentido dos absurdos que acontecem na existência. nós ocupamos um mesmo planetinha que está sendo destroçado dia a dia por nós mesmos e, ao invés de nós estarmos, por exemplo, lá no carnaval bebendo cachaça agora, a gente está aqui, os ateus, os evangélicos, os católicos, os qualquer outra coisa, nada contra beber cachaça. Acho que também faz uma parte do contexto da história do universo e das coisas. Mas, assim, será que existe uma transformação efetiva do ser humano? Porque a impressão que me dá é que a gente trocou tacar pipau e pedra da Idade da Pedra por retórica, para poder esculhambar os outros. Eu perguntei quem estava aqui ontem na minha palestra também, só para repetir uns pontos. Espiritualidade não é sinônimo colado de religiosidade. Alguém aqui questiona que Betinho, vocês devem saber quem foi Betinho, um dos grandes elaboradores de campanha contra a AIDS, de apoio aos soropositivos, que ele era uma pessoa sem virtudes, ele era uma pessoa virtuosa, ele era ateu. Nesse sentido, eu gosto muito da posição dos filósofos quietistas. Os filósofos quietistas dizem o seguinte, uma coisa que eu vou repetir agora, ninguém aqui, nessa plateia, pode provar que Deus não existe. Nem ninguém aqui pode provar que Deus existe. vocês podem usar argumentos, argumentos são palavras. Alguém pode dizer que é claro que Deus existe, vejam as borboletas, vejam o sol, que lindo. Uma vez uma pessoa me parou na rua, eu morava em Salvador, me parou na praça, disse, não, porque meu filho, Deus, você tem que se voltar para Deus, me deu uma revistinha, eu disse, senhora, muito obrigado. Deus criou as borboletas, criou os passarinhos, eu disse, ele criou também as baratas, os escorpiões, as cobras, os vírus. Ela ficou chocada me olhando com óculos arregalados, eu não fiz de propósito, então eu comentei para comentar. Ela olhou para a minha cara e perguntou assim, será? Eu fiz, meu Deus, meu Deus existente ou inexistente, seja lá o que foi, eu acabei de destruir a fé da senhora. No raciocínio dela, Deus criou essas coisinhas bonitas, as coisas más, ou o que a gente considera como sendo más, porque eu não sei se um escorpião é mau, se uma barata é má, se um vírus é mau, eles existem, porque devem existir. Isso parece, às vezes, a visão dos maniqueus. Para quem não sabe, os maniqueus eram uma seita antiga da qual Santo Agostinho fez parte, que pregava que o mundo era dividido em bem e mal. Não parece aquela coisa Guerra nas Estrelas, Luke Skywalker contra Darth Vader, o lado positivo e o lado sombrio da força. Seria muito fácil se o mundo fosse assim, chapado de preto e branco. E eis que os maniqueus diziam que Deus criou o mundo espiritual e que o demônio criou o mundo material e que o universo é uma guerra constante entre Deus e o demônio. Admitir isso, Santo Agostinho já percebeu que era um absurdo, porque admitir isso seria admitir que Deus não é onipotente nem onipresente. Se Deus é onipotente e é onipresente, Ele está em tudo. Ele está em todas as coisas. Vamos chegar lá. Na hora das perguntas a gente entra nessa questão, que é uma questão que o dia que eu responder, alguém aqui respondeu que é Deus, não é Deus. Deus é muito mais amplo, acho que talvez por isso que na Bíblia Ele diga eu sou. Ele não diz eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. E um detalhe importante para a gente poder falar a respeito da questão do proselitismo religioso que existe em todas as religiões. Quando eu vejo os evangélicos fazendo o que fizeram ontem, o que fizeram hoje comigo, gritando queima demônio no fogo do óleo do Senhor, o rapaz evidentemente perturbado, sabe o que eu penso? Eu não consigo ficar com raiva não, eu já tive muita raiva, mas hoje em dia eu olho e penso o seguinte, é porque eles acham que estão certos e querem o nosso bem. Eu não digo com isso que a gente tenha que abrir as pernas e escancar a não, mas assim, querem o nosso bem. Uma pessoa que me para no meio da rua para fazer proselitismo religioso e dizer que eu tenho que abandonar isso ou aquilo e tenho que entregar meu coração ao Senhor, ela está falando aquilo porque ela quer meu bem. Eu antigamente ficava chateado, hoje em dia eu digo, poxa, obrigado, não vou, mas obrigado pelo convite. É no mínimo uma resposta educada que a gente pode dar. Agora, eu também estou sabendo que ocorre uma pressão, sim, do meio evangélico aqui em Campina Grande contra esse evento, para que esse evento não se realize. e que ocorre uma pressão para que esse evento não se realize. No caso, o Pedro Camargo, no dia da abertura do evento, ele falou uma coisa muito interessante, ele disse o seguinte, que 16 no tarot é o símbolo da torre, a torre que cai fulminada. e que isso pode representar sim, poderia representar sim, ele não disse isso, depois a gente conjecturando entre nós, o último evento pela nova consciência em Campina Grande. Aí alguém pode dizer, mas e aí? Bem, faltam recursos, ocorre pressão evangélica, os políticos querem o quê? Os políticos querem voto, se a maioria é evangélica, eles vão obedecer aos evangélicos. Só que há uma coisa a se lembrar, depois da carta 16 no tarot, vem a carta 17. 17, a estrela, é uma mulher segurando um vaso e derramando água. Aí você sabe o que é que eu me lembro? Ontem o Bola falou, na mesma hora eu associei. Alguns anos atrás, a China invadiu o Tibete e expulsou todos os lamas tibetanos que se espalharam pelo mundo. E perguntaram para o Dalai Lama, como é que você vê essa questão? Como o senhor vê essa questão da China ter invadido o Tibete e vocês terem sido forçados a deixar o lar de vocês? Ele respondeu, nós estávamos com o karma do isolamento. No final das contas, eles nos fizeram um favor, porque nós nos espalhamos pelo mundo inteiro. Então, pensando nessa estrela, da carta da estrela, o arcano 17, que derrama as águas, eu digo assim, se houver pressão evangélica ou qualquer outro tipo de pressão para que o evento não aconteça mais aqui em Campina Grande, ele não vai acontecer em Campina Grande, mas vai acontecer em outro lugar do Brasil. Porque a gente vai se espalhar por todos os cantos e, de repente, é chegado o sinal de que o evento tenha que acontecer em outros lugares também, ele tenha que se espalhar. Então, o que eu teria para dizer é assim, é impossível, impossível remar contra essa maré. Existe pluralidade religiosa no mundo. O mundo inteiro nunca vai se tornar Hare Krishna. O mundo inteiro nunca vai se tornar cristão. Nunca vai se tornar ateu nem nunca vai se tornar evangélico. Quem tem essa fantasia está sofrendo do mesmo karma do isolamento. E o que acontece? Bem, se de repente, ano que vem, vocês não nos virem aqui, nós iremos acontecer em outro lugar. Porque a nova consciência não é um lugar físico. A nova consciência é um estado consciencial, é um estado da mente. Se de repente nós não formos mais bem-vindos aqui, eu digo que nem o Dalai Lama, é um favor que nos fazem. Muito obrigado. A gente vai se espalhar por vários outros lugares. E eu aproveito e convido e peço aos evangélicos aqui presentes, ao senhor que tão corajosamente se manifestou, que conversem com o pessoal da bancada evangélica para que estejam aqui também conosco no ano que vem. nós não somos fechados. Vocês vejam, vocês querem prova maior de que nós não somos fechados admitindo a existência de ateus conversando sobre questão de consciência na nossa sociedade? Eu sei que a gente tem o que a gente elabora como sendo a verdade. A filosofia é diferente da religião. A filosofia, ela busca a verdade, mas ela nunca encontra. Quando a gente encontra e desisto a verdade, deixou de ser verdade e passou a ser dogma. Então, gente, eu diria assim, não tenham medo, a nova consciência vai continuar acontecendo, mesmo que por pressão não tenha que ser aqui. Mas uma outra coisa que também vale a pena colocar, antes de vocês terem raiva do pessoal que se veste de palhaço, assim como eu não tive do garoto que começou a gritar que era para o óleo do senhor me queimar no fogo do inferno, eu só espero que ele não me jogue uma pedra. Eu acho que vale a pena a gente meditar. Será que a gente faz a mesma coisa, não? Não será que a gente, assim, eu acho que é uma coisa para a gente olhar para dentro da gente mesmo. Não será que a gente eventualmente faz a mesma coisa? Eu digo isso porque ontem eu estava contando que eu estava em um restaurante vegetariano, aí eu vi um pessoal conversando, falando bastante mal de um cara, eles eram, assim, de uma corrente religiosa, estavam falando mal de um cara, aí uma das mulheres disse em alto e bombrado, o que você esperava de um carnívoro? Quer dizer, na cabeça dela, os carnívoros são o mal. Essa mulher, eu já ouvi falar muitas coisas maravilhosas, muitas coisas bonitas, eu estava ontem em uma lanchonete aqui comendo uma tapioca e tinha uma TV passando, uma garota evangélica cantando, as coisas que ela cantava eram lindas. A gente tem que separar, um momento eventual, um ato eventual do contexto todo, apesar do que, pelo que eu andei sabendo, pelo que eu estou sabendo, esses ataques que a nova consciência que o evento sofre são constantes anos após anos. Eu tenho uma amiga que não veio esse ano que disse que já levou panfletada de crente na cabeça, porque ela estava vestindo um sari de Hare Krishna. Por favor, o que é isso? Mas, assim, antes da gente dizer vocês fazem isso, olhem para dentro e pensem, a gente faz isso, porque, honestamente, a maior causa de chacinas no mundo é religião. Quantas mortes acontecem por causa de convicções religiosas? Tenha a sua convicção religiosa. Agora, dizer que ocorre uma efetiva transformação, quando a gente vê exemplos desse tipo, vocês vejam, a gente aqui vivenciou uma pequena guerra e nós somos um espaço pequeno, nós somos poucas pessoas. Multipliquem isso por cem e vocês não vão chegar nem à metade do que acontece no mundo. Nem à metade do que acontece no mundo. Então, gente, é isso que eu tenho para dizer e eu peço que vocês continuem acreditando não necessariamente, não apenas no Deus de vocês ou no não Deus, como costuma dizer um professor meu de filosofia, ele diz o ateu também crê em alguma coisa. Ele tira Deus e coloca o nada ou coloca a ciência ou coloca qualquer outra coisa. Então, até o ateu ele possui uma crença em algo melhor, mesmo que esse algo melhor não tenha necessariamente que ser uma entidade metafísica. Então, assim, o que a gente precisa é, antes de acreditar em Deus ou em qualquer outra coisa, a gente acreditar uns nos outros. Porque, como disse Tete Catalão, a diferença é que nos unge, a diferença é que nos torna imunes ao contágio dos totalitarismos. Obrigado, gente. Bom, eu fui chamada aqui hoje, eu não preparei nada, porque eu vim substituir o Johan, que não pôde vir. o que eu poderia dizer sobre espiritualidade e transformação é que eu acho que a espiritualidade ela começa em casa, ela começa com respeito aos seus familiares, o respeito com seus empregados. Como o Bola falou, a espiritualidade ela não está nos templos, né? Ela tem que estar nas relações que a gente tem com as pessoas, né? Eu também ontem à noite eu não estava aqui, eu estava jantando, mas um amigo aqui do grupo filmou o que os evangélicos fizeram, realmente uma cena lamentável, né? Eu acho muito triste isso. Na verdade, eu sou uma... eu gosto muito da neurociência e eu tenho estudado muito o cérebro, como pesquisadora, eu não sou psicóloga, mas eu gosto do uso do cérebro. E a neurociência, ela vem descobrindo muitas coisas acerca do cérebro, tanto que até a religiosidade, o sentimento de amor a Deus, ou as experiências de vida passada, hoje com ressonância magnética funcional, a gente até já sabe no cérebro onde ocorre, né? E estudando o cérebro, o que eu percebo e também como astróloga, porque eu sou taróloga e astróloga, e eu também uno astrologia em relação à neurociência, é que cada ser humano interpreta o mundo com o seu próprio cérebro, né? Então, isso é maravilhoso, que prova a diversidade, né? Na verdade, a nossa impressão sobre o mundo que nos cerca é muito subjetiva, né? Então, eu acho que assim, a espiritualidade, ela é importantíssima no sentido de ética, respeito, respeito às diferenças, realmente é muito triste o que eu vi ontem, eu acho assim, eu acho que todo mundo tem razão, cada um interpreta o universo à sua maneira, o cristão, ele está certo, o evangélico, ele está certo, o astrólogo está certo, o judeu está certo, e ninguém precisa invalidar ninguém, né? É isso, eu não tenho mais nada para dizer, obrigada. Bom, se alguém quer fazer alguma pergunta, a gente pode abrir. Só salientando uma coisa, sempre acontece em eventos, gente, são perguntas, assim, se vocês tiverem alguma coisa para pregar, vocês se inscrevem na próxima mesa redonda, vocês vão estar aqui falando, estou dizendo isso para poderem serem perguntas objetivas, e não eu acho isso, ou começam a pregação de 20 minutos aqui, tá bom? Por favor, fala no microfone, tem um microfone aqui na frente, quem quiser perguntar, eu pediria que viesse até o microfone para todo mundo ouvir. Ah, o site, tá bom, eu vou repetir mais tarde na mesa de previsões, eu tenho um site na internet, www.personare.com.br, para quem se interessa por astrologia, para quem se interessa por tarot, quem não se interessa, não acesse, www.personare.com.br, então quem tiver alguma, vamos fazer um bate-papo que a gente tem tempo, por favor, vai no microfone, vai no microfone, gente, tem um microfone aqui na frente, esse aqui tem, esse aqui tem, peraí, deixa eu ver se vai, vai ligar, vai ligar, peraí, não está funcionando, leva, leva esse, tenta de novo, tenta de novo, oi, só agora, pegou, pegou, manda ver, minha dúvida é a seguinte, na visão dos evangélicos, de alguns católicos, de algumas religiões, como você falou, que ele tem um lado positivo e um negativo, uns dizem que existe Deus e que existe o diabo, um exemplo, eu queria saber na visão de vocês, como é que vocês encaram esse lado negativo, o que seria essa forma negativa da vida, se para um evangélico existe o demônio, se para um católico existe um demônio, e para um astrólogo, para um tarólogo, até mesmo para um espírita, como é que ele encara esse lado, o que é realmente que eles acreditam que existam, existe realmente um oposto do bem ou na verdade é só, um estágio, algo que esteja sem informação ou ignorante, como você fala. Eu acho que cada um de nós pode dar uma resposta, mas eu vou responder a partir da visão de Santo Agostinho, Santo Agostinho dizia que o oposto do bem é o nada, assim, se a gente for observar, não existe nenhum mal no mundo que não seja aquele no coração do homem, elimine o homem da face da terra, você tem algum mal? Você tem animais vivendo de acordo com suas naturezas, que se comem entre si porque precisam se alimentar, mas você não tem atos, que são atos morais que fazem parte do ser humano consciente. Santo Agostinho dizia que o mal, na verdade, ele não pode existir, porque se Deus é tudo, o mal é nada. Então, o mal, para Santo Agostinho, seria a ausência do bem. Então, por exemplo, não existe ódio, existe falta de amor, não existe ignorância, existe falta de saber. Ou seja, o mal é o vazio, é o oco. Vale dizer que também a palavra diabo vem de diabolos, que é o oposto de símbolos. Ou seja, o diabo é o não símbolo, ou seja, é o não sinal, é o vazio, é o nada. Eu sei que geralmente as pessoas que acreditam na questão do demônio dizem que o maior truque do diabo é dizer que não existe, porque aí ele age melhor. Mas isso é relativo, é altamente questionável. A astrologia, a visão astrológica a respeito do mal, existem várias visões astrológicas, os doze signos, por exemplo, não existe nenhum signo bom nem nenhum signo mal, todos os signos só fazem parte da beleza do mundo. Agora, algumas pessoas não gostam das características de alguns signos e dizem que ali está o mal, mas é tão simplesmente um ponto de vista. A gente também pode pegar a visão dos gregos, os gregos diziam que o mal nada mais é do que o excesso do bem, eu disse isso ontem na palestra, que o mal nada mais é do que o bem corrompido pela fome e pela sede. Então, por exemplo, não existe ódio, existe excesso de indignação, a indignação é uma coisa boa. Não existe ciúme, existe excesso de zelo. Por isso que no templo de Apolo, em Delfos, tinha conhece-te mesmo e nada em excesso, porque o mal estaria no excesso. Você veja, fé é uma coisa boa, excessiva vira fanatismo, amor é uma coisa boa, mas excessiva vira aquela neurose que faz as pessoas se matarem por amor psicótico. Então, é isso. Agora, eu particularmente não acredito na existência de uma entidade suprema maligna. Eu acredito, na minha crença pessoal, acredito na existência de entidades espirituais que são como animais. Se elas forem treinadas por uma criatura, é que nem dizer que o pitbull é mau. O pitbull, se for treinado por uma pessoa que treine o pitbull para ser um assassino, ele vai ser um assassino. Se não, é só um cachorrinho dócil. Eu acredito na existência de entidades espirituais, mas não acredito que elas sejam más por si. Além do que, uma coisa que eu aprendi muito na vida é assim, não existe gente má, existem pessoas confusas, perdidas, tristes, egocêntricas, que acham que são a única coisa que existe no mundo, mas todas elas trazem dentro de si um bem. Obrigado. Bem, a gente poderia acrescentar que a humanidade é um fenômeno civilizado, é um fenômeno muito recente na história. Se a gente reunisse toda a história do mundo, a história da humanidade ocuparia o último ponto da última página de um livro de mil páginas. Então, a nossa trajetória aqui é bastante recente. O que a gente pode observar é que o ser humano tem dentro de si uma capacidade criativa de superar os limites para os quais a natureza o fez. Nós não temos asas, mas voamos, nós não temos guelras, mas mergulhamos no fundo dos oceanos, somos capazes de colocar um ser humano dentro de uma nave espacial e ele andar na Lua, somos capazes de colocar um robô em Marte filmando as dunas de areia, um pôr do sol em outro planeta. Então, nos últimos cinco bilanos, de uma hora para outra apareceu essa entidade humana dotada de uma capacidade criativa que desenvolveu a escrita, construiu a roda que multiplicou por cinco a capacidade de um homem transportar pesos, enfim, domesticou animais e plantas e foi desenvolvendo tecnologia numa velocidade espantosa e alucinante. A cada momento somos surpreendidos por avanços ainda mais assombrosos da criatividade humana em todas as áreas. Então, me parece que essa criatividade seria analogia ao livre-arbítrio. Nós não teríamos necessidade, poderíamos ter ficado em cima das árvores, nas cavernas, nas palafitas, mas esse impulso humano de conhecimento e de dominar, de alguma maneira, as leis da natureza e criar artifícios para superá-las é um impulso constante. Quer dizer, foi conhecendo as leis do voo que o ser humano construiu um equipamento, um aparelho que, desde que ele respeite estritamente essas leis, ele se mantém voando. Quer dizer, a liberdade é uma coisa que está diretamente ligada ao conhecimento das leis e à obediência a elas. No exato momento em que se coloca mais peso num avião do que ele pode carregar ou menos combustível que ele precisa, ele vai cair e as pessoas vão morrer. Então, os acidentes que a gente vê causados por todos os artifícios, é uma maravilha que a gente possa estar em três horas no Rio de Janeiro, mas, toda vez que essa tecnologia ou que essa ciência falha, ou ela, por erro humano, ela transgride essas leis, a consequência vem imediata e ela é dolorosa e difícil. Então, me parece que o nosso grande paradoxo é sermos uma entidade que tem um corpo físico que nasce, cresce, amadurece, envelhece, morre, muito parecido com os animais. Nosso DNA é 1% diferente de um macaco, 5% diferente de uma mosca. Então, não há dúvida de que o ser humano surge como produto final de todo um processo evolutivo sobre esse planeta, constituído de uma consciência. E essa consciência parece que foi despertada para que o homem experimente e conheça e aprenda pelo uso dessa consciência. Uma vez, eu estava junto com uma pessoa que era extremamente dedicada a meditações e a césis e todo tipo de esforços para tentar acelerar o processo evolutivo dela, e ele tentava me convencer, e eu disse para ele, olha, você, se você já encontrou, se você já se iluminou, se você já está no Nirvana, ótimo, muito bom para você, agora eu quero experimentar e descobrir para mim mesmo. Para isso, recebida a natureza, braço, perna, cabeça, braço, e eu vou experimentar, e se eu errar, eu vou aprender. Então, me parece que a maior prova que existe o livre-arbítrio é a própria existência do mal, porque ele é consequência, na maior parte das vezes, como o Alexei muito falou, bem falou aqui, e já disse em outra ocasião, é um excesso de uma qualidade. Então, a dona Emy dizia, você sabe bem se você educou seus filhos quando você deixa eles sozinhos em casa, porque se você os reprimiu, eles vão fazer a maior bagunça, vão quebrar, você vai chegar em casa, está tudo destruído, vai ter um grande problema para você resolver. Se eles foram educados e não foram reprimidos, eles mesmos vão saber se comportar mesmo você não estando presente. Então, ela dizia que quando o ser humano é entregue ao seu próprio arbítrio, aí é que você vai ver que dimensão você realmente tem. Uns aspectos negativos, como se chama na astrologia, é quando nós temos oportunidade de saber realmente a quanto nós andamos, quem nós realmente somos. Aí que você vai, quando falta luz na casa, é que você vai saber se você sabe caminhar dentro dela ou não, sem ficar tropeçando nas cadeiras e nos móveis. Então, me parece que tudo aquilo que a gente possa assistir dumbal, é necessário que haja uma educação, uma conscientização, e as pessoas precisam experimentar as consequências dos seus atos para aprender que aquilo é ruim. mais é preciso também não congelar a pessoa ou as situações dentro de uma perspectiva do mal. E a astrologia nos conduz assim, muito claramente, à concepção de ciclos. Se tudo é cíclico, por que a vida humana só não será? Por que ela só vai se manter ao longo de um único ciclo de nascimento e morte? Então, quando me perguntam se eu acredito em outras vidas, eu digo que não. Eu digo, eu tenho certeza que existem outras vidas. Porque acreditar é você aceitar uma coisa que você não entende. E eu, por muitos estudos e experiências, posso dizer que eu tenho certeza que nós vivemos em ciclos de vida. Agora, não quer dizer que essa bola que está aqui, esse terminal de computador que um dia vai ser desativado e vai ser reciclado, não é essa persona que interessa. O que interessa é o sopro que está através disso. E ele é coletivo, não existe sozinho e sem os outros. Então, me parece que é muito clara a percepção de que existem os ciclos. E isso é uma afirmação que se repete ao longo do tempo e se verifica em várias tradições, os egípcios, os tibetanos, os índios. Onde você for, você vai ter algum tipo de concepção de uma vida transcendental, uma existência transcendental ao nascimento e à morte. Então, de certa forma, nascer e morrer é só acordar e dormir. e nós temos que considerar que muito desse mal que às vezes a gente vê por aí, eu sou um persistente estudioso das pegadas destas manifestações em busca de elos e de vínculos. Quando aconteceu agora esse bárbaro crime contra esse menino que foi arrastado pelo carro, depois de... Eu sempre tento compreender as coisas como se elas fossem um sonho. Para mim, sempre elas fazem mais sentido como se eu tivesse sonhado com aquilo. Então, eu procuro colocar as coisas na minha mente como se fosse um sonho e tentar ver o que elas querem dizer para mim com aquilo. E aí, usando esse exercício com esse fato, me lembrei de cenas que eu via no cinema, nos bang-bangs, que os caras pegavam o sujeito, amarravam e se arrastavam pela rua. E aí, eu fui pesquisar na internet e isso foi um tipo de execução e de punição muito usado no passado. Então, nós não estamos, talvez... E eu consegui até a data e hora de uma dessas execuções que aconteceu em Paris e, comparando este mapa astrológico dessa execução com o fato do menino, encontrei uma correspondência cíclica de urano em peixes. E nós temos que, talvez, pensar ou meditar sobre essa hipótese de que aquilo que aconteceu ali pode não ser simplesmente o efeito de uma barbárie de uns adolescentes drogados. Eu fui, antes de me dedicar inteiramente à astrologia, eu fui repórter e comecei a carreira, como era costume na época, pela reportagem policial. eu tinha 21 anos e foi uma das experiências mais importantes que eu tive na vida, porque ali eu percebi o ciclo social em que nós estamos inseridos e 80% de todos os malfeitores e marginais e criminosos que eu entrevistei foram unânimes em dizer que eles só faziam aquilo sob efeito de drogas, que eles não tinham coragem de realmente fazer aquilo sem estar de alguma maneira fora das suas faculdades. Então, há um estudo de um especialista do Pentágono, um coronel militar, que ele afirma que é antinatural da pessoa matar outra. Você precisa desumanizar, você precisa estar muito alterado para poder fazer um ato como esse. E ele disse que na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, 60, 80% dos tiros é dado para o alto, que o soldado não tem coragem de atirar em um outro ser humano a menos que ele esteja muito ameaçado ou ele tenha desumanizado o outro a tal ponto que ele ache que aquela pessoa não vai fazer diferença no mundo. Então, ele disse que o grande sucesso dos nazistas, dos exércitos nazistas, é que eles estavam tão envenenados por aquela desumanização dos outros e voltados para aquela vingança das derrotas que eles tinham sofrido, que eles eram muito mais eficientes do que os aliados. E ele disse que em todo o exército 10% dos soldados são serial killers, são pessoas que gostam de matar os outros e que esses é que fazem o serviço sujo e esses é que lideram os outros e que esses depois são condecorados e são exaltados como heróis para que aquela culpa que eles todos sentem não fique tão pesada e fique justificado os atos que eles fizeram. Esse filme do Clint Eastwood, esse último agora sobre a invasão de Iwo Shima, retrata bem esse problema. Então, o ser humano levado a extremos, ele vai se comportar de uma forma instintiva e muito drástica. Então, me parece que essa questão do mal corre muito pelo lado do livre-arbítrio. Acho que nós termos a liberdade de agir e experimentar as consequências dos nossos atos é uma coisa fundamental. Quando eu tinha 18 anos eu fui na casa de uma costureira clarividente, uma velhinha de 80 anos, e ela pôs uma luz no meu rosto a distância e ficava falando. Eu vejo você com um uniforme vermelho e branco num campo verde e você está dando tiros, você está no meio de uma guerra, mas você já gostava dessas coisas que você estuda e você dava tiros naquele lugar e tal. Eu fiquei com aquilo na minha mente porque realmente desde garoto eu gostava de ver casacos vermelhos, uniformes, mas eu tinha uma sensação sempre que eu não devia nunca pegar em uma arma nem entrar no exército. Eu consegui realmente me furtar ao serviço militar. Eu consegui com um amigo meu e o médico que era amigo dele escreveu no meu registro militar dispensado por incapacidade física no joelho esquerdo. Ele escreveu aquilo, nunca entendi o que era escrever o joelho esquerdo, que eu não poderia então marchar ou carregar mochilas e tal. Anos depois eu estou em casa e olhando meu mapa astrológico eu vi que eu tinha um risco de acidente, eu tinha que ir para o dentista. Eu pensei, se eu sair correndo agora com um carro eu vou produzir um acidente, posso machucar alguém. Então eu vou de táxi porque eu vou diminuir o risco, você e eu que vou estar apressado dirigindo. Aí desci a rua e quando eu fui dar o passo para entrar no táxi enfiei a perna dentro de um bueiro e esse bueiro me cortou a perna profundamente. Eu estava dois, três dias antes numa dúvida, será que meu ascendente é escorpião ou sagitário? Aquela é uma dúvida que eu vinha carregando há muito tempo e eu pensei, eu queria um sinal para saber se eu sou realmente escorpião ou sagitário. Cara, aí quando eu tirei a perna de dentro do bueiro eu me vi naquele campo que aquela mulher tinha me descrito aos 18 anos, 20 anos antes, no meio de um tiroteio eu pensei, tomei um tiro na perna. Mas aí quando o sujeito falou que ia me levar para o Miguel Coto, eu disse, não, para aí, eu estou agora aqui no Rio de Janeiro em 1990 e poucos, então me leva aqui para o ponto de pronto trauma, que era um hospital de traumatologia que tinha perto da minha casa. Aí me levaram para lá, aí o sujeito olhou na minha perna e falou assim, o médico, você acha que você quebrou a rótula. Eu disse, não, não quebrei. Como você sabe? Eu digo, eu sou astrólogo e eu vou morrer com todos os ossos inteiros. Tem o sol, o trigo no Saturno. Aí ele riu, você acredita nessas coisas? Aí ele tirou uma radiografia e estava lá a rótula inteirinha. Aí ele veio lá, é, essa tua coisa funciona, eu tinha 99% de certeza que você tinha quebrado a rótula. Fica, não dá para tu fazer meu mapa astral, não? Aí ele se estava convencido. Aí, quando eu voltei para casa, o jornal soube que eu tinha me acidentado, alguém comentou e vieram me entrevistar e perguntar se eu não iria processar a prefeitura. E eu já tinha pensado o seguinte, se eu ganhar qualquer dinheiro com este acidente, eu não vou estar pagando o meu karma de algum tiro que eu dei naquela batalha e que eu posso ter impedido alguém de voltar para a sua casa, para a sua família, ou ter ficado ferido, coisa que eu valha. Aí eu disse, não, eu só gostaria que substituísse aquele bueiro para ninguém mais cair lá dentro. Aí, na tarde, me ligou o responsável da prefeitura dizendo, te agradeço muito você ter feito isso, porque, eu digo, olha, eu tenho meu seguro-saúde, eu tenho meus recursos, não preciso de indenização da prefeitura, eu sei que vocês têm muito mais necessidade de recursos para, eu só queria que trocassem. Ele falou, só vou te explicar uma coisa, aquilo ali, as pessoas dão uma marretada no bueiro para tirar a tampa para poder vender no Faro Velho e fazer dinheiro com isso. Nós prendemos uma Kombi que tinha um fundo falso, eles paravam de madrugada nas ruas e tiravam aquelas tampas enormes onde depois os carros caíram dentro. Então, acho que a gente com essa consciência de ciclos da vida que a astrologia oferece, dá para você entender de outra maneira a questão do bem e do mal e das causas e os efeitos a que a gente está sujeito. Bom, acho que o Bola já respondeu. Pode fazer pergunta ainda? Você quer uma pergunta, não é? Pode falar. Eu quero perguntar para a equipe, veja o seguinte, vocês não acham que a gente nesse evento precisaria viver, vivenciar de uma forma mais subjetiva, através da arte, esse encontro afetivo do coração, que é até além das palavras, porque a gente fala muito e a gente precisa, vocês não acham que a gente precisa trocar mais com o simbolismo, com essa parte subjetiva e alcançar, facilitaria alcançar o coração nessa integração holística? A arte realmente é um elemento universal, eu concordo com você, acho possível, acho que a gente pode... Aliás, a arte existe aqui, algumas pessoas estão fazendo exposições aqui, eu acho como uma sugestão para próximos eventos, a questão é que a gente tem que contar com alguns recursos, tem mais música, mais dança, mais vivências, acho que é interessante isso, acho que você está certa, não vejo por que não. Realmente, às vezes, nesses eventos, nesse congresso, tem muito blá, 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 a gente fala, 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 o outro ouve, 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 tem uma hora que o mental satura, mas, de fato, existem coisas alternativas que podem ser feitas, em 99, eu organizei um evento em Salvador e tinha muito disso, a gente tinha mantras, vivências de mantra yoga, etc., eu também não sei se não teve isso, porque, assim, eu fiquei tão restrito aos meus eventos, que eu acho que até teve, eu acho que teve alguns lances de xamanismo. Teve as danças circulares, teve bastante coisa. É, mas essa integração, se ela não for espontânea, ela não acontece, porque o que eu estava dizendo, as pessoas ainda, não apenas os evangélicos, mas, assim, as pessoas ainda, em suas correntes, em suas religiões, elas ainda acham que não podem se misturar. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É, mas se não tiver, se a coisa não começar com respeito ao próximo... É, mas, rolam, ocorrem situações e eventos artísticos em paralelo. Dê um exemplo de uma forma integrativa. Estamos aqui. Não, eu acho que você está certa, acho que você está certa. Alguma outra pergunta? Por favor, o microfone, eu não ouço daqui, eu só vejo a mão balançando. Não, aqui eu também não vejo quase nada, eu só vejo a luz aqui na minha frente. E não é a luz espiritual. É uma luz mecânica. Eu queria que vocês colocassem para a gente, na visão do tarot, da astrologia, em que pé está o ser humano, a espécie humana, nessa transformação efetiva. Alô? Olha, em relação à neurociência que vem investigando o funcionamento do cérebro, o mal está dentro do homem. Existem mapeamentos de serial killer, onde ele foi efetuado no cérebro dele uma ressonância magnética funcional, e o sistema límbico dele que está relacionado ao amor, ao amor incondicional, ao respeito ao próximo, não funcionava. Então, tem muita essa coisa de projetar o mal lá fora, né? O diabo, o mal está lá fora, não, o mal está dentro, né? Eu acho super bacana o que ela falou da gente fazer uma corrente, de dançar, de trabalhar a arte, né? Mas isso não vai resolver. O mal é genético, ele está na physis. E tem pessoas que, de uma certa maneira, por problemas na área do sistema límbico, que elas são ruinsinhas mesmo, matam, não tem sentido ético, não tem sentido emocional. Então, eu acho que, assim, é muito importante a neurociência, eu acho muito importante o que a neurociência está fazendo em relação a investigar onde as coisas acontecem no cérebro para limpar muita bobeira, muita crença, muita bobagem. O homem, ele não tem conhecimento de como ele funciona, não existe esse conhecimento, eu percebo isso lentidamente, né? Então, eu acho que, assim, o mal está dentro, não está fora. Claro que podem existir entidades como o Alexei colocou, mas o mal está dentro, o mal é físico e ele está no cérebro. e não tem jeito, só se fizer a lobotomia ou morrer. E vale salientar uma coisa, o... mesmo que o mal venha de fora, na forma de uma entidade, de um espírito obsessor, etc., ela só vai encontrar eco num rádio que esteja na mesma frequência. Você pega um rádio e liga em 100,1 MHz, você não pode pegar 105, então a pessoa que se faz de vítima, que diz que foi possuída pelo demônio, etc., ela é corresponsável, ela está na frequência daquilo. E é uma desculpa muito adequada. Anos atrás, eu fiz um curso de psicanálise criminalística e tive o desprazer de conhecer o maníaco do parque. Eu concordo com a Vera. Existem pessoas que escolhem, elas fazem o mal porque está nelas, elas não têm outra escolha, elas não estão sendo obsediadas, elas são os obsessores. e ele começou a apelar depois que uns pastores o procuraram, ele começou a apelar para a seguinte desculpa, que na verdade ele foi obsediado por um demônio, que ele ouvia vozes, que ele estava sendo influenciado por um agente externo. Só que aí uma testemunha acabou com a fala dele, porque na hora que ela foi ser violentada, ela disse, ela inventou, por favor não faça isso, eu estou grávida. E ele disse, que se dane. Aí ela disse, mas eu tenho HIV, eu tenho AIDS. Aí ele botou uma camisinha. Quer dizer, que demônio é esse que tem tanta consideração pelo corpo do hospedeiro? O demônio quer que o hospedeiro se lasque. Ele possui aquele, contamina ele com o vírus da AIDS, possui outro. Quer dizer, por favor, é até infantil a gente imaginar que, não estou dizendo que não exista obsessão, eu acredito, já vi, já presenciei situações em que a pessoa evidentemente estava obsediada, mas ela, assim, a gente não pode ser eximida dos processos. A gente tem uma boa capacidade de defesa, a gente tem escolha, existe um momento que a gente permite abrir o campo da gente para aquilo. Alguma outra pergunta? Oi. Boa tarde. Bom, queria duas colocações, duas questões a colocar para a mesa. Bom, a primeira seria perguntar se a astrologia, ela, até mesmo o tarot, tem alguma consideração sobre o atual momento ecológico, preocupante, que temos passado no nosso planeta. Se há aí alguma consideração a fazer. Bom, em relação aos recentes acontecimentos desagradáveis, por parte dos nossos irmãos de linha protestante, prefiro dizer protestante, porque eu acho que os seguidores do evangelho, eles não praticam esse tipo de ato abominável por mim. Então, prefiro dizer protestantes de denominações neopentecostais, talvez. Bom, então acredito que na minha tradição, no meu conhecimento espírita, Kardec faz uma questão no livro dos espíritos e pergunta por que o mal predomina sobre o bem. E os espíritos respondem por que os bons são tímidos. então eu acho que às vezes nós não fazemos o bom combate que deveria ser feito. Não estou falando de revidar com as armas da violência, mas vejamos que a paz, às vezes, ela não é, não está representada por uma passividade, como Gandhi, por exemplo, que colocava a ação. Eu vou relatar brevemente uma experiência que tive quando numa cidade de interior que passei um tempo estudando, a gente foi fazer um evento ecumênico numa escola estadual e a gente fez primeiro na universidade, tudo bem, era um espaço para as religiões responderem e quando eu fui a uma escola estadual, a diretora da escola proibiu realizar aquilo ali porque era coisa do demônio, sendo uma escola pública. Eu na época era muito novo, muito inexperiente, apesar de mencionar, ela disse, ó, está aqui no estatuto da escola que a educação da escola tem que ser católica. Eu disse, sim, mas o estatuto da sua escola não está acima da Constituição brasileira. E aí eu não consegui persuadi-la, na época eu não tomei as providências, mas o certo seria ir a uma promotoria pública e colocar pela força da lei realizar um evento. Porque nós não podemos deixar que por conta de pressões exteriores menos felizes e esclarecidas, o nosso evento sucumba a essas pressões. Que sejamos firmes, porém pacíficos, e que possamos sim fazer com que a nova consciência cresça e permaneça aqui em Campina Grande. Bem, essa questão ecológica, essa é a consequência de toda intervenção humana, como todo mundo sabe, sobre o meio ambiente. E ela já é de uma proporção tal que praticamente é irreversível. E o ser humano vai ter que se adaptar mais a essa situação. O que é interessante é que essas crises ecológicas surgiram em compasso com a descoberta de vários corpos novos no sistema solar entre eles, Sedna, Orcus, culminando com Eris, e que resultou na desclassificação de Plutão e toda essa transformação. Então, me parece que realmente nós estamos diante de um desafio de união e cooperação de toda a humanidade em prol de uma transformação. de fato, recentemente se uniram num evento que houve na Europa todas as entidades e todos os órgãos governamentais mais desenvolvidos do mundo que monitoram as alterações ambientais para construir políticas e ações que possam minorar ou equilibrar essas questões. Então, me parece que isso depende fundamentalmente de uma conscientização em grande escala e que não é impossível, mas é algo bastante difícil. Só assim, acho que é importante salientar só um detalhe. Eu também espero que o evento continue sendo aqui em Campina Grande. Eu acho ótimo que seja. eu acho que a cidade tem uma tradição, mas assim, eu só digo assim, caso forças políticas esquizotéricas protestantes ou seja lá o que for queiram nos impedir de fazer isso e depois saiam gritando Jesus venceu, Jesus venceu. Não vejo Jesus aí, não. Acho que Jesus até deve se entristecer. Só lembrando, a nova consciência ela é dentro da gente. Se nos impedem aqui, a gente se espalha pelo mundo, então é melhor que seja aqui. mais alguma pergunta? Um minuto, dois minutos, vai ter a próxima mesa agora. bom, eu vou encerrar como começou, nós temos agora aqui entre nós a nossa irmã e amiga Sandra, peço que ela se levante um pouquinho para nós todos, dar a ela salva de palmas que ela merece por ter se erguido contra esse assinte e acho que ela merece mesmo uma salva de palmas em pé aqui de todos nós. Aplausos Chorei. Agora então, culminando essa mesa linda que eu dormi bastante, mas escutei, vamos citar Castro Alves? Vamos? Lá é uma praça. A praça, a praça é do povo, como o céu é do condor. Vamos tomar a praça. Então estão encerrados os trabalhos dessa mesa, daqui a pouco nós teremos as previsões de 2007. Obrigado. Aplausos O site Por enquanto vocês podem ver os textos que eu escrevo em www.constelar.com.br E aí Aplausos